Fala comigo! Desce daí antes que a mãe veja você! Só um gigante! Belo gigante! Para, George! Não quero brincar desse jeito! Isso não tem graça! Tem ervilha fresquinha e arroz no fogo! E tem aquele milho cozido que sobrou de ontem! E se vocês forem bonzinhos, eu dou dois pedaços de pencegada! Ray, eu não mandei entrar em casa! Deus do céu, não! Filho! Filho! Meu filho! Respira, filho! Respira! Cospe fora! Cospe fora, filho! Cospe! Por que você não fez nada? Por que você não foi me chamar? Não assiste, não? É um federal! Para, durante o mês Estamos indo para 30 minutos Obrigado.